A LISBOA 11 dias depois de terem chegado a Lisboa, os maiores veleiros do mundo rumam agora a outras paragens. Mas por pouco tempo. Esse é pelo menos o desejo do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. No próximo ano estarmos em condições de apresentarmos uma candidatura vencedora para que a Volvo São Paulo estabeleça em definitivo a sua sede em Lisboa e para que seja Lisboa o ponto de partida da regata de 2020. A partida para a última etapa da Volvo Ocean Race, Fernando Medina anunciou que 4 das 7 equipas em competição vão instalar a sua base em Lisboa. Um feito conseguido graças ao sucesso alcançado com esta edição. Vão ficar aqui 4 equipas que vão estabelecer a partir daqui a sua base de treino e a sua base de funcionamento e vai ficar aqui uma parte do estaleiro de botear de competição que tem como objetivo não só ajudar à reparação dos barcos, mas também à preparação das épocas seguintes por parte das diversas equipes. É pois uma infraestrutura importante que vai permitir que ao longo, depois do fim da regata em julho, em julho, que os barcos regressam a Lisboa, que façam aqui as suas reparações, que passem aqui também uma parte do período de inverno ou de defeso relativamente à prova e que também iniciem a partir daqui a sua base de treino. Uma prova que durante quase duas semanas pôs os lisboetas, e não só, a olhar para o rio e a assistir às magníficas imagens dos Fórmula 1 dos mares. Onze dias recheados de acontecimentos, como a recepção à futura rainha da Suécia ou a viagem na embarcação da equipa de Abu Dhabi. Para o autarca da capital, o balanço não podia ser mais positivo. Nós conseguimos plenamente os nossos objetivos. Tivemos em primeiro lugar uma grande organização, uma organização de excelência a nível internacional, que é hoje reconhecida por todas as equipas. Lisboa, a única capital europeia a receber a prova, passa agora ao testemunho à cidade francesa de Lorient, onde os primeiros classificados de etapa deverão chegar a 9 de julho. De Lisboa fica 1 até 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho